Música Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã a serviço da população. Começando mais um programa Ponto de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal, com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Tiago Matias, hoje com uma convidada pra lá de especial. Ela é querida, amada pela população de Tupã, pelo país. São décadas de tradição, de carreira, de sucesso. Estou falando da nossa querida Gabi, a grande cantora Gabriela, hoje sendo acompanhada pelo Jefferson Torres, o seu músico, e hoje falando sobre a sua carreira, brilhante. Seja bem-vindo, amiga Gabi. Nossa, eu estou assim, sabe? Estou assim, inchada. Você falou tanta coisa bonita aí, a meu respeito. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Quero agradecer a esse menino que tem um futuro brilhante. Eu já falei pra ele, e eu sou meia bruxa. Futuro deputado federal. Olha, está aqui, na frente de vocês, Tiago Matias. E você? Eu não tenho nada que falar de você, entendeu? Porque esse menino aqui, a gente já se conhece há anos e anos e anos e anos. É meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu colega de trabalho. Glaucio, muito obrigado pelas palavras. É um prazer muito grande estar aqui com você. E cada vez que eu estou com você, é uma emoção a mais que eu sinto. É uma emoção toda a nossa, Gabi. E o meu amigo, Jefferson Torres, o meu eterno companheiro de música, que trabalhou comigo no Leopoldo. E a gente continua fazendo aí umas brincadeirinhas. Maravilha. Vereador, parabéns pela iniciativa, hoje recebendo a grande Gabi, que é uma referência na música tupoense em todo o país, sempre encantando multidões. E hoje, contando um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, com certeza milhares de pessoas já conhecem a história da Gabi, mas é importante, para aqueles mais novos, conhecer um pouquinho da história dos grandes cantores aqui da nossa cidade. Parabéns pela iniciativa e seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. É muito emocionante receber esse carinho e essa admiração de uma grande artista tupoense, Gabi. Tanta história em Tupã, né? Como eu sempre digo, Glaucio, a gente tem que homenagear, prestar essas homenagens, reconhecer a história dessas pessoas tão especiais que fizeram muito por Tupã, levaram o nome de Tupã a tantos lugares, Brasil afora, né? É um prazer enorme estar aqui, receber essas palavras carinhosas dela. A gente se emociona muito de saber que as pessoas estão voltando a confiar na política, porque através da política dá sim para a gente fazer um Brasil melhor. Recebi aqui o Jefferson também, que é um grande artista tupãense, mestre, um cara de grande expressão regional até estadual, a nível nacional, um cara que sabe tocar diversos instrumentos, é um cara diferenciado. Então é um prazer estar recebendo aqui duas lendas da nossa música tupãense. Com certeza. Eu queria iniciar esse bate-papo e a Gabi tem uma história, tem uma carreira fantástica, mas eu acho que a alma dela, a história dela se funde com a orquestra do Leopoldo. E uma orquestra que realmente foi uma referência, ganhou muitos prêmios em todo o país. A Gabi sempre à frente ali da orquestra, cantando, nós acompanhamos aí toda a trajetória e a Gabi tem um diferencial, além das suas participações em vários eventos. Quem se lembra dos grandes carnavais de tupã, o Tupã Tênis Clube, em outros locais, com certeza não tem como esquecer a participação do Leopoldo e a Gabi ali naquele palco, preenchendo aquele palco, brincando com os foliões, animando todo mundo. Enfim, eu acho que a gente poderia iniciar esse programa, Gabi, falando um pouquinho dessa... Como falei, se funde, não tem como falar de Leopoldo sem você e não tem como falar de você sem o Leopoldo. É verdade. Eu vou falar uma coisa para você, Glaucio. Eu cheguei aqui em Tupã e no dia 16... O meu primeiro baile com o Leopoldo foi dia 16 de maio de 1986, em Jales. Foi o primeiro baile que eu fiz com o Leopoldo. Porque até então eu estava em São Paulo... Já cantava? Já, lá eu cantava em várias orquestras. Eu comecei a minha carreira artística como cantando carreira solo. Eu comecei, eu tive, eu cantando no programa do Chacrinha. Olha que maravilha. Eu comecei no programa do Chacrinha, onde eu conheci o ex-marido da Carmen Silva. Esses jovens não vão saber quem é a Carmen Silva, mas você já ouviu falar na Carmen Silva. Morreu recentemente? Morreu, morreu. Infelizmente, ela já está lá com o papai do céu. E o ex-marido dela, me vendo cantar no programa do Chacrinha, se interessou em me lançar no meio artístico. Tanto é que o meu nome artístico, eu fui batizada por ele. Porque foi na época da novela Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Você lembra? Sim. Então, e aí ele me colocou o nome de Gabriela e ficou Gabriela. Daí eu fui para uma grande orquestra onde todos os músicos do Brasil, se não passassem pelaquela orquestra, não eram músicos. Eles não eram músicos. Chamavam-se Clóvis Eli. Tanto é que a gente fala que ele é o pai dos músicos. Todos os músicos famosos, internacionais, passaram por essa orquestra. Entendeu? Era uma orquestra muito grande, cinco sax, cinco trombones, cinco saxofones, seis cantores. Então, eu comecei na noite, no Cartola Clube, com Clóvis Eli. Cantei durante uns seis meses com Clóvis Eli, até que o Roberto Ferri Show, que eu não sei se vocês ouviram falar, que era um conjunto muito famoso em São Paulo, resolveu me contratar. Ali eu trabalhei durante dez anos na orquestra. Eu, o Finado Gegê, que faleceu, a Bete, a Bernadette. E ali eu fiz o meu nome em São Paulo, cantando em todos os clubes de São Paulo. Cartola, Clube Homens, Patropi, você lembra do Patropi? E vários clubes, Atlético Ipiranga, Clube Piratininga, que é um clube que é, assim, do meu coração, sabe? Eu adoro cantar naquele clube, porque eu não sei, eu me sinto ali dentro daquele clube. São muitos amigos que eu tenho ali dentro do clube, então eu cantei muito tempo. E cantei em outras orquestras, outros conjuntos em São Paulo, em várias orquestras em São Paulo. Aí vim para Tupão. Foi na época em que tinha um cantor na orquestra chamado Gabrielzinho. Olha a coincidência. E o Gabrielzinho, infelizmente, foi encontrado morto em São Paulo, dentro do hotel. E o Leopoldo ficou desesperado, porque desestruturou a orquestra. Aí o Papinha, que era o rapaz que tocava trompete, sabia que eu estava em Barretos, morando em Barretos, e sem trabalho. Aí me indicou para o Leopoldo, a esposa do Leopoldo me chamou, me ligou, num serviço que eu não tenho vergonha de falar para ninguém, e eu estava trabalhando de ajudante de cozinha em um supermercado. Então, você imagina, a hora que minha irmã chegou, que ligaram no restaurante onde ela trabalhava, que uma orquestra de Tupã, de Tupa, ela nem sabia falar direito, falou, Tupa, está te chamando você para cantar. Eu falei, mas para mim cantar, você tem certeza? Eu fiquei, porque eu fiz alguns trabalhos lá em Barretos, cantando em escolas de samba, em vários lugares lá eu cantei. Puxei um samba-enredo na avenida, com o Clube da Negrada, o Clube dos Pretos, Estrela do Oriente. Aí liguei para a dona Carminha. Ela falou assim, olha, você precisa estar em Presidente Alves às 11 horas da noite. E eu lá sabia para que rumo ficava Tupã? Eu lá sabia para que rumo ir para Presidente Alves. Eu nunca... Eu vim de São Paulo e cheguei até Barretos. E eu peguei ela... Aí ela me explicou, falou, você vai até Rio Preto e tal, e me explicou o caminho. Só que chegou lá e eu perdi a hora. Perdi a hora do ônibus. Aí eu liguei novamente para ela e falei assim, olha, infelizmente não vai dar para mim. Está no baile às 11 horas, eu vou ter que ir até Tupã. Ela falou assim, então, tudo bem. Então, você pega o ônibus célico e vem até Tupã. Aí nunca chegava Tupã e nunca chegava Tupã. Eu falei, meu Deus do céu. Até que eu cheguei aqui em Tupã e vocês lembram do Calçadão, o Hotel Calçadão? Sim. Eu fiquei hospedada ali no Hotel Calçadão. Já que você pediu para me contar a minha história, a Gabriela saiu de Barretos só com o dinheiro da passagem, tomando água o caminho inteiro. Então, você imagina, eu cheguei aqui com uma fome de leão. Aí eu cheguei para o seu Antônio, seu finado Antônio, que era o dono do hotel. Falei para ele, o senhor não tem um jantar aí, nada? Ele falou assim, não. Você pode ir ali na padaria, que era uma padaria antiga que tinha ali, que foi fechada. Eu falei assim, ah, está bom. E como é que eu ia na padaria sem dinheiro? Eu falei assim, não, mas eu tenho umas bolachinhas aqui. Me deu umas bolachinhas, fui no quarto, comi aquelas duas bolachinhas e fui dormir. No outro dia eu levei um susto que eu cheguei no café da manhã, sabe? Café da manhã de rainha. Pensa numa negrona comendo à vontade, sabe? Matei minha fome. Aí eu falei assim, meu Deus, para onde eu vou agora? Para me ligar para a casa do Leopoldo é muito cedo. O que eu faço? Aí eu perguntei para ele onde tinha uma igreja. Aí ele me falou da igreja de São Pedro. E eu sou muito religiosa. Então a primeira visita que eu fiz aqui em Tupã foi na igreja de São Pedro. Eu falei, vai ser aqui que eu vou criar meus filhos, aqui que eu vou vencer. Entendeu? E fiquei lá na missa, assisti à missa, fazendo os meus pedidos e tal. E sentei atrás, lá em frente à Secretaria da Educação, liguei para a dona Carmen. Aí a dona Carmen veio me buscar. Como é que você está vestida? Na época eu estava vivendo, eu era magérrima, tinha ganhado minha filha mais nova. Fazia o quê? Fazia seis meses que eu tinha ganhado a minha filha. Então eu estava com uma calça de... Eu falei, estou de calça de laicra vermelha e uma blusa preta. Tá, tá bom, então eu vou te buscar. E aí ela veio, parou ali perto do Hotel Tamoios. Diz ela que quando me viu, falou assim, não vou levar não. Ele ficou com ciúmes. Entendi. Falou assim, não vou levar não. Assim a Rose me falou para mim. Aí eu peguei, ela pegou, me levou, eu me enturmei com os músicos e tal. Na época tinha o... Como é que era o nome dele? Um cantor negrão que morreu. Agora eu esqueço o nome dele, o nome do menino. Esqueci o nome dele. Aí me enturmei com eles e tal. E lá fomos nós para... Lá fomos nós para a Jales. Iniciar essa parceria. Iniciar a parceria com o Leopoldo. Daí em diante, vocês sabem que foram 25 anos de... 25 anos? 25 anos trabalhando com o Leopoldo. Que maravilha. 25 anos. Bom, depois dessa bela introdução da minha amiga Gabi... É. As pessoas querem ouvir você cantar, minha amiga. É mesmo? Claro, uma palhinha. Então, todas as vezes que eu vou num lugar onde eu me sinto bem, onde eu encontro amigos, eu canto essa música. Vamos lá, Jefinho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra vocês e as mesmas emoções, sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo. E as vezes eu deixei vocês me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar, eu sei já sofrer, mas não deixo de amar. Se chorei, eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Sensacional. É, vereador, foi aí pro senhor, né? Minha amiga canta muito. Vamos falar o que depois? Vamos falar o que? Vamos pra intervalo, né? Tomar uma água. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.